Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, a Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital da Boc News TV. Meus amigos do Boc News, um grande abraço neste modo diferente aqui de tentar manter o Esporte em Destaque no ar. Eu vou trocar uma ideia com vocês aqui rapidamente, também com o Tony Vasconcelos, com o Vitor de Andrade, o curioso do futebol, a respeito desse momento que o Esporte vive. Tudo parado, obviamente, como não poderia deixar de ser. O Santos Futebol Clube, por exemplo, emprestou a Vila Belmiro, que neste momento está sendo usada para ajudar na campanha de vacinação contra a gripe comum. Foi montado lá um drive-thru da Prefeitura de Santos. É importante que se diga que essa vacinação contra a gripe comum ajuda a separar o que é a gripe, o resfriado, do que é o coronavírus. Enfim, o Santos, de alguma forma, ajudando, assim como está acontecendo em vários outros locais do Brasil, o Estádio do Pacaembu, por exemplo, em que o Santos tanto joga, sendo transformado num hospital de campanha para receber as pessoas que não tiverem lugar nos leitos hospitalares, os tradicionais, os conhecidos. Então, uma verdadeira guerra contra o coronavírus. E, no caso do Esporte, está tudo parado. Algumas situações de bastidores estão acontecendo. O presidente do Santos, por exemplo, o José Carlos Pérez, disse que teve sondagem do futebol italiano pelo Soteudo, também pelo Caio Jorge. Mas fica difícil imaginar que este mercado, especialmente o italiano, daqui a pouco ele vai ter condições de contratar atletas. Porque a situação na Itália, assim como em outros países da Europa, é crítica. Se nós aqui temos que começar a discutir redução de salário dos jogadores, porque senão os clubes não vão aguentar, imagina na Itália, na Europa, que vive uma situação de calamidade extrema. Então, eu não estou acreditando muito, não, que a janela de transferência, quando for abrir, que a gente vai ter condição de vender jogadores para lá neste momento. Então, é preciso que se aguarde, que tenha paciência em relação a essa condição, porque, a bem da verdade, ninguém sabe quando o futebol vai voltar. Uma outra notícia do Santos que surgiu recentemente é que foi assinado um protocolo de intenções, um primeiro documento entre o Santos e a W Torre para fazer o retrofit da Vila Belmiro. Também não sei se isso vai ser possível a curto prazo, porque todo o setor, toda a cadeia econômica está comprometida e a gente não sabe de que forma, por mais dinheiro que a W Torre tenha, a gente não sabe se ela vai dispor deste recurso para o ano que vem, por exemplo, para começar a obra. Fora que, além de todas as tratativas burocráticas, precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo do Santos. E isso a gente não sabe quando vai acontecer, porque não há previsão para uma reunião presencial dos conselheiros, não só do Santos, mas de qualquer entidade, de qualquer situação. Então, é um momento de muita preocupação em termos do esporte, mas é óbvio que a saúde está em primeiro lugar. Tem muito atleta no mundo que já pegou o coronavírus, que desenvolveu a Covid-19. Atletas do futebol, o Dybala, por exemplo. A gente está falando da Itália, dois atletas, né, da Juventus. O Dybala foi o mais recente que nós tivemos a informação. Técnico do Arsenal na Inglaterra, o Arteta, atletas da NBA. Então, não é brincadeira, a gente tem que levar muito a sério isso. E o mundo do esporte não é diferente. Aliás, os campeonatos estaduais estão sendo um grande problema para muitas das autoridades. E teve campeonato que precisou acontecer o que aconteceu, né? A gente já tem, até o momento que eu estou gravando aqui, 25 mortes, para que alguns dirigentes tomassem vergonha e paralisassem as competições. Até sobre isso eu vou chamar o Vitor de Andrade, o curioso do futebol, que tem informações a respeito desta paralisação dos estaduais que ainda insistiam em estar rolando. Vitor, é com você. Tudo bem? Um abraço. Bom dia, Alex. Bom dia ao pessoal do Esporte Destaque que está acompanhando a gente. De um formato diferente, né? Infelizmente, com a pandemia de coronavírus, a gente não está podendo fazer mais o programa no estúdio. Mas, mesmo assim, a gente vem para passar as informações, né? Primeiramente, garantindo, não tem mais futebol no país, não tem bola rolando, né? Os últimos estados eram todos do norte, né? Roraima, Amapá e Pará. Eles resolveram parar durante o meio da semana. Eles estavam com rodada marcada para esse fim de semana. Inclusive, o Roraimense, que era o mais complicado, estava com rodada até o fim do primeiro turno. Portões fechados, rodadas duplas. Inclusive, um time que era o Baré, estava protestando. Eles estavam indo para o jogo, ficavam um minuto no gramado e saíam. Mas as federações desses estados, muito por causa, eu não digo de uma decisão, mas por causa da CBF. A CBF recomendou a esses estados a pararem as atividades e eles resolveram atender ao pedido da CBF e pararam. Em compensação, um outro estado do norte, que é o Amazonas, tomou uma decisão maior ainda, né? Eles já tinham paralisado o campeonato, né? Já tinham adiado os jogos. Só que, na sexta-feira, eles tomaram uma decisão ainda maior. Eles resolveram que não vão voltar com o campeonato. É isso mesmo que você ouviu. Eles fizeram uma reunião na sexta-feira com os clubes. E o campeonato não volta mais. Os clubes já puderam dispensar seus jogadores, né? Deixaram eles livres para assim que, quando terminar essa pandemia, e Deus queira que seja, logo, eles ficarem livres para procurar outros clubes, ou até mesmo voltar. Por exemplo, o Manaus vai jogar a Série D do Brasileiro. Tudo bem, dá a tadeada do início, mas talvez aconteça a competição. As previsões mais pessimistas é que o futebol volte a rolar em setembro. Então, possa ser que aconteça. Porém, voltando ao Campeonato Amazonense, né? Que não voltará. Falta só uma definição. Alguns times querem que cancelem o campeonato. Ou seja, os números do que aconteceu não sejam computados. Dois clubes querem apenas que o campeonato termine do jeito que está. Então, ou seja, o campeão do primeiro turno, que é o Manaus, garantiria a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. E aí a federação teria que arrumar uma forma de declarar o campeão. Então, essas são as últimas novidades do futebol brasileiro. De resto, está tudo parado. O Campeonato Paulista ainda não tem a decisão do que vai acontecer, né? Há muitos boatos. Há gente falando que a federação ia declarar os campeões de quem está na frente agora. Mas, é. Isso envolve, principalmente na Série A2 e Série A3. Na Série A1, nem tanto. Série A1 seria o Santo André, no caso. E só os clubes definirem. Mas, a 2 e a 3 definiria questões de acesso. E aí ficaria muito complicado. Não sei se os outros times concordariam. Para ter uma decisão dessa, precisa ser consenso. Os 16 times, tanto da Série A1, Série A2 e Série A3, deveriam entrar em consenso e definir o que aconteceu em cada uma das divisões. Então, Alex, é isso. Um grande abraço para todos. E até quarta-feira. Quarta-feira eu volto com mais novidades aí e algumas curiosidades do futebol. Um abraço. Muito bem, Vitor. Obrigado pelas suas informações. A gente está de olho no que vai acontecer a respeito dos campeonatos estaduais. Independentemente da decisão que for tomada, a gente sabe que a temporada não vai ser a mesma e nem a próxima. Muito provavelmente teremos desdobramentos até a próxima temporada. Vamos para um intervalo rapidinho, até em respeito aos nossos apoiadores e a você que nos acompanha. Daqui a pouco eu volto com mais informações e também com o Tony Vasconcelos falando sobre o impacto no automobilismo. Voltamos rapidinho. Até já. A Indocentro Santos está há mais de duas décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 997 44 1819. Indocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, Dr. Nelson Marfil. Estamos de volta com o Esporte em Destaque, meus caros. Nesse modo aqui alternativo, nesse jeito diferente, a gente mantém o contato com você para dizer que o mundo do futebol, o mundo do esporte continua parado. Eu leio aqui no site de notícia, por exemplo, que os executivos da Olimpíada de Tóquio já admitem o adiamento, mas rechaçam cancelamento. Segundo eles, é algo inimaginável. Realmente, cancelamento de uma edição da Olimpíada não é possível, né? Pode ficar para o ano que vem. Vai ser engraçado que vai ser o primeiro ano de Olimpíada, uma Olimpíada no ano ímpar. Mas, né, há coisas que realmente precisam acontecer. E vamos combinar que não faz o menor sentido você insistir que tenha a Olimpíada, mesmo com a Ásia já numa situação menos pior do que a da Europa e do que a que pode acontecer aqui na América. Mas, por exemplo, o Anderson Firmino me dizia logo cedo que o Comitê Olímpico Canadense já disse que não vai mandar ninguém para a Olimpíada este ano, né, se ela acontecer. Não vai mandar, até porque todos os atletas estão parados, eles estão perdendo a questão do rendimento, a preparação, a força física. Por mais que o cara esteja se exercitando em casa, não é a mesma coisa. Então, é bastante complexo falar em treinamento, em alto desempenho, em bater recordes, né? Você vai ter um evento que talvez não tenha o público esperado, porque as pessoas vão ter medo ainda durante um tempo de retomar a vida, da questão da viagem, do avião, né, de ir para um lugar que elas não conhecem, enfim. Eu acho bem difícil de ter Olimpíada este ano, por mais que o Comitê Olímpico Internacional e a organização do evento insista, acho muito difícil que isso aconteça. E aí, se acontecer, vai ser uma Olimpíada só para cumprir tabela. O ideal mesmo é que fique para o ano que vem já com os atletas numa outra condição e a população também, porque a gente acredita e torce e luta para que esse problema seja resolvido pelas autoridades de saúde o mais rapidamente possível. Está tudo comprometido. Inclusive, a Fórmula 1, o Mundial de Fórmula 1 está comprometido. A gente não sabe se volta, quando volta, com quantas provas. E sobre isso, o Tony Vasconcelos vai trazer as informações do mundo da velocidade em meio à pandemia do coronavírus. Tony, é com você. Um abraço. Olá, meus amigos do Esporte em Destaque. Um bom dia a todos. Momento de quarentena, momento difícil para todo mundo, não só para o Brasil. A Europa vivendo um momento difícil, mas a África, que poucos estão falando. Todo o Oriente Médio, todo o Leste Europeu e todo o Oriente, também o Japão, enfim, a China, onde tudo começou, Estados Unidos, uma loucura geral, mas a necessidade é de união. É muito sério o caso. Eu tenho ligações na Europa e vejo que o caso lá é seríssimo em todos os países, principalmente em Itália e Espanha. Então, no momento, está tudo parado, com razão. Não temos nada a fazer a não ser os serviços essenciais e agradecer aos profissionais da saúde e também a todos os profissionais da segurança, todos aqueles que, por algum motivo, precisam trabalhar e, infelizmente, muita gente terá muito problema em questão da parte financeira e da parte do seu trabalho em relação a esse momento. E isso vai ser muito sério, mas é mais importante preservar a vida e tentar que essas coisas aí sejam solucionadas de alguma forma. Infelizmente, é uma realidade. A gente sabe muita gente que parou e que precisa continuar trabalhando. Mas, no automobilismo, na velocidade, tudo parado, por óbvio. E na Fórmula 1, nesse domingo, tivemos a corrida virtual. O que é essa corrida virtual? O videogame de 2019 foi utilizado, o Fórmula 1 2019, que é o videogame que vende por aí. Ele tem para várias plataformas, para o computador, para o PS4, para o Xbox One, enfim. Eles juntaram cada um em suas casas, é claro, via rede. Alguns pilotos fizeram a prova no Bahrein. Era para ser metade, 28 voltas, mas foram apenas 14 voltas. O problema é o seguinte. Quem quiser assistir, inclusive, está no YouTube, Fórmula 1. YouTube oficial. Está lá a corrida. Teve um treino antes e teve a corrida. Tudo foi ancorado de Londres por quatro comentaristas, jovens jornalistas ingleses, especializados em automobilismo, que ancoraram essa produção aí da Fórmula 1 oficial. Só que, veja bem, toda a questão da corrida não saiu certo, porque os pilotos de Fórmula 1 não aceitaram. Eles não correram. Correu apenas o Lando Norris, que é piloto titular da McLaren, e correu o Nico Hulkenberg, que deixou a equipe Renault. Esse ano deixou a Fórmula 1. O Johnny Herbert, antigo piloto, correu. Quem venceu a prova foi o Guan Zhu, que é um chinês, piloto e testa Renault. Mas não houve uma resposta interessante. Não foi uma coisa legal. O eSports, quando os profissionais de videogame jogam, é muito legal. O risco é maior de quebrar o carro, tudo o que acontece com o carro é bem real, os pilotos são muito especialistas, então é muito legal. Quando juntaram aí, ficou uma brincadeira. E as pessoas esperavam que fosse um negócio onde iriam participar os pilotos. O Verstappen, até o sábado, estava naquela de corre-num-corre, pela Red Bull, é claro. E ele falou, não me interessa. Deu uma declaração via internet e falou, não vou correr porque não me interessa. Então, não vai pegar esse negócio. Porque o que as pessoas querem ver no videogame seria interessante estar lá. O Vettel, o Hamilton, o Leclerc, o Verstappen, o Ricardo. Mas isso não vai acontecer. Até porque muitos desses pilotos, todos utilizam o simulador nas suas fábricas, mas não utilizam com essa frequência o jogo. Os pilotos mais novos é que jogam. Tipo o Lando Norris, que é um fanático que joga. Apesar que o Carlos Sainz também joga e não participou. Então, não sei se vai pegar essa corrida virtual. Teremos outras. Teremos outras. E com divulgação e tudo. Tudo no YouTube da Fórmula 1 oficial. Mas é isso aí. Outra notícia é que o Lewis Hamilton estava com suspeita de coronavírus. Estava com o Covid-19. Porque ele foi num evento, antes da confusão geral aí na Inglaterra, no dia 4 de março, ele foi num evento onde várias pessoas ficaram doentes. Inclusive o ator inglês, que é amigo dele, o Idris Elba, um ator conhecido aí, que eles andaram lá juntos, tiraram foto, etc. E o Elba está em casa doente. Graças a Deus está bem, mas está em quarentena. Mas o Hamilton veio aí nas redes sociais dizer que não está com o vírus. Provavelmente ele testou, inclusive, e tudo mais. Não é nenhuma questão de sintomas. Então vamos aguardar. No Brasil tudo parado, na Europa tudo parado. Vamos por aqui apresentando alguns destaques, algumas coisas interessantes. Dizendo para vocês que o YouTube tem grandes corridas. Do Ayrton Senna, todas. Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi. Corridas antigas da Fórmula 1. Corridas novas. E para quem quiser relembrar, estão aí as provas. Da moto, velocidade, também muita coisa. Grandes documentários na TV. Então, para quem gosta de velocidade, tem muita coisa acontecendo aí. Está certo? Muito obrigado. Cuidem-se. E até a próxima. Tchau. Beleza, Tony. Obrigado. Um grande abraço a você. Obrigado aí pelas informações. A gente está aqui tentando fazer essa conexão para levar a informação às pessoas. Eu estou trazendo tudo sobre o automobilismo. A gente vai fechar esta edição aqui do Esporte em Destaque com uma última informação. Já há dirigentes imaginando a volta do esporte. Eu repito, acho que aqui na América do Sul, incluindo o futebol brasileiro, obviamente, é praticamente impossível a gente ter alguma coisa a partir de... Antes de junho, julho, né? Eu diria mais. Acho que até agosto. Acho muito difícil. Mas na Europa, dependendo do que acontecer, as atividades talvez possam ser retomadas antes. Também depende de muita situação. Eu leio aqui no All Esporte, por exemplo, que o campeonato inglês está suspenso até o final de abril. E há um pensamento em retomar as atividades apenas na primeira semana de junho. E lá a situação é anterior à nossa. A gente ainda vai encarar o pior, né? Dessa forma, o calendário deveria correr de forma rápida e as partidas seriam disputadas em até seis semanas para não prejudicar o recomeço da próxima temporada, segundo o The Telegraph. A ideia é que a temporada 2020-2021 seja iniciada no dia 8 de agosto, quatro semanas após o suposto fim do ano atual. O propósito dessa ideia é diminuir os prejuízos financeiros que podem acometer os clubes da Premier League devido à paralisação e à falta de receitas. O dinheiro das receitas de televisão é essencial para que os times possam sobreviver e o fator também é ponto de discussão para o calendário do futebol francês. Após o adiamento da Eurocopa, a data do dia 1º de junho é vista como a melhor pela Premier League e pela Associação de Futebol da Inglaterra para que o campeonato recomece com segurança. Essa dificuldade está sendo vista em todos os países e aqui a gente espera que a nossa CBF, que a Comebol também tenha o bom senso e buscar a melhor alternativa e quem sabe liberar um pouco da verba dos patrocinadores, que são tantos, para os clubes poderem sobreviver. Que os jogadores também entendam. Jogadores que têm salários de 200, 300, 500, 600 mil, um milhão por mês, que se eles insistirem em continuar ganhando o que eles ganham, e aí é diferente do trabalhador comum, os clubes não vão ter como pagá-los mais à frente. Então é melhor ter um bom entendimento agora para que isso seja mantido adiante. E eu repito, não dá para comparar com o trabalhador comum. Você não pode tirar metade do salário de alguém que ganha 2 mil reais por mês. Agora, você tirar metade do salário de quem ganha 200 mil reais por mês é uma diferença absurda, né? Então a gente espera que o bom senso prevaleça e que o futebol lá na frente, quando voltar, volte de uma forma bastante tranquila para todos. E quem não tiver capacidade de investimento vai ter que recorrer aos meninos, né? Aos jogadores da base, enfim. A gente vai ver muito time, talvez, nessa situação. E no caso do Santos, talvez possa ser um ponto positivo, porque o Santos tem muitos jogadores jovens e que podem ser lançados aí em breve pela comissão técnica do time do Santos. Tá certo, meus caros? Era isso. A gente tentou aqui fazer o que era possível para mantê-los informados a respeito do mundo do esporte. E vamos voltando assim que for possível aqui dentro da Boc News TV em edições extraordinárias, em edições especiais para que a gente possa manter o nosso vínculo, o nosso contato aqui com vocês. Tá certo, meus caros? Quero agradecer aqui ao Felipe Rei que está no trabalho de edição deste conteúdo. Também à direção da casa, ao Humberto Chalub, ao Fernando de Maria, que estão fazendo também, como tantos e tantos outros, né? Dando aquele nó em pingo d'água para poder continuar informando as pessoas dentro deste momento tão crítico que todos nós vivemos. Tá certo, meus caros? Queria agradecer a todos pela audiência. A gente se encontra em breve aqui na Boc News TV com o Esporte em Destaque. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital da Boc News TV. E aí E aí E aí Obrigado.